O livro de Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 17 ao 19, eu vou ler e os irmãos me acompanhem. Diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como da coça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Oh, é tremendo esse texto, quando a gente lê esse texto aqui, a gente percebe Abacuque, aqui, Abacuque salmodeando a Deus, isso aqui é um salmo, inclusive, em algumas traduções, em algumas versões bíblicas, vem um parênteses em aberto, e isso aqui provavelmente era uma música que foi entregue no templo para ser cantada. Pouco se sabe sobre a vida de Abacuque, irmãos, a não ser que se pode deduzir através do livro que ele escreveu, que ele deixou, classificado ele entre os profetas menores, com apenas três capítulos. Agora, diferente dos demais, não há profecia contra países, o profeta Abacuque não profetizou contra ninguém, não há uma profecia contra países ou alguma pessoa específica, mas as revelações do Deus Todo-Poderoso, mostra o que o profeta Abacuque estava precisando dizer à nação. E aqui o profeta Abacuque viveu numa das épocas mais conturbadas da história do povo de Israel. O homem era um homem de profunda oração, de comunhão com o Senhor, e ele teve o privilégio de ver com clareza o que estava acontecendo dentro de Israel, e as consequências que estavam a caminho por causa da desobediência, do afastamento do Senhor. Por várias vezes, irmãos, o povo hebreu afastou-se do Senhor. Me parece que isso não é tão antigo assim. A gente tem presenciado nos dias de hoje, as pessoas se afastando de Deus, por qualquer motivo. E interessante, irmãos, que eu já citei aqui algumas vezes, e eu quero dizer que para mim é motivo de alegria. Dizer como João Batista. João Batista, quando ele foi preparar o caminho para Cristo, se levantar e começar o ministério, ele olhava para aqueles soldados romanos e as pessoas que vinham até o deserto ser batizado pelo profeta João Batista, ele olhava para as pessoas e falava assim, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabe o que acontece? O Senhor é um Deus de santidade, irmão. Isso deve ser motivo de alegria para mim e para você, sabe por quê? Lá no céu você não vai ter problema não, irmão. Quem é santo lá no céu não vai ter problema com o irmão aqui que vai com ele lá para a glória. Vai ser bênção. O Senhor vai fazer nova todas as coisas. Abacuque, ele teve então essa revelação da parte de Deus. O que estava acontecendo. O afastamento do povo de Israel. O povo de Israel começou então, aqui só para situar você nessa história, isso aqui é só uma parte introdutória para você entender o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Aqui, Abacuque começa a ver que ele tem dois problemas. Primeiro, um problema interno. Israel vivia um tempo de declínio. Um tempo aonde o espiritual tinha sido colocado de lado. Os valores que Deus deu para aquele povo, como seu Deus, como seu Pai, foram colocados de lado. Imperavam a violência, imperavam a iniquidade, a opressão, a injustiça. Você pode ler lá do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, você vai ver como é que estava a situação do povo de Israel. Nessa fase, o povo estava bem longe de Deus e chegavam até praticar idolatria. Você imagina um povo que conheceu o Deus vivo, todo poderoso, abandonar e virar as costas para Deus. Então, Abacuque, cheio do poder do Espírito Santo, ele começa a orar e a palavra profética na vida dele, do Espírito Santo, diz Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar alguém? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Irmãos, às vezes, eu e você, às vezes a igreja do Senhor tem se portado de forma engessada. E sabe o que o Senhor tem procurado nos chamar a atenção? É exatamente nisso. Irmãos, nós precisamos romper. Nós precisamos romper. Olha, nós estamos sendo cotidianamente, você irmão, não pensa que, ah, o irmão está do lado, não, é você mesmo. É eu, é você. Porque nós estamos cotidianamente sendo oprimidos pelo diabo. Ele não quer que você seja feliz. Ele não quer que você tenha alegria. Ele não quer que você tenha gozo. Ele quer destruir a tua família. Ele quer destruir os teus sonhos. E esse é um problema espiritual, interno. Mas também, em Israel, naquela época, eles também estavam vivendo um problema externo, muito sério. A nação estava se sentindo insegura. Sabe por quê? Diante a ameaça babilônica. O povo ficou cativo pelo povo assírio. E agora se esfria espiritualmente. E Deus está levantando um outro povo. Sabe para quê? Para que ele acordasse. Para que Israel despertasse. Israel, então, estava temerosa. O povo de Israel estava temeroso porque conhecia as atrocidades da força do povo babilônico. Que havia vencido os assírios e já se preparava para subjugar o povo de Deus. E sabe quem que levantou os babilônicos contra o povo de Israel? Lá no capítulo 1, versículo 6, diz o próprio Deus. Pois eis que suscita os caldeus. Nação amarga e impetuosa. Que marcham pela largura da terra. Para apodreirar-se das moradas que não são suas. Irmãos, se nós nos engessarmos. Se nós não percebermos o que Deus tem feito no nosso meio. Sabe o que vai acontecer? Ele vai levantar prova. Ele vai levantar luta para despertar a sua vida. Para que você e eu possamos acordar. É por isso que Abacuque orava e clamava ao Senhor. Abacuque sofria duplamente. Pois ele via esse quadro, a falta do temor em seus compatriotas. E o Senhor lhe revelava o que iria acontecer ao seu país nos próximos anos. O que era irreversível. A invasão por parte dos babilônicos e o cativeiro. Para a igreja hoje. Agora, isso aqui é só a introdução. Para a igreja hoje. Eu quero destacar aqui um questionamento. E três afirmações importantes para as nossas vidas. Então, olha para o irmão que está do teu lado e fala assim. Presta atenção, irmão. Deus agora vai falar com você. Primeiro questionamento. Quem aqui não faz perguntas para Deus? Quem aqui não fala assim. Senhor, o que está acontecendo? E Abacuque não foi diferente. Abacuque vivendo em meio ao caos. Ele grita e pergunta a Deus. Ele clama e fala assim. Até quando, Senhor? Você já disse isso para o Senhor alguma vez? Você já orou dizendo. Senhor, até quando? Até quando o inimigo vai afrontar a tua casa? Até quando o inimigo vai afrontar a minha vida? A minha família? Os meus projetos? Até quando? Ah, é lá no capítulo 1, versículo 2 que ele diz. Até quando, Senhor? O Senhor clamarei eu e o Senhor não escutará. Gritarei e o Senhor não salvará. O Senhor estava fojando no coração de Abacuque. Algo que eu e você nessa noite precisamos entender. Perseverança. Não deu aqui, eu vou ali. Não deu ali, eu vou procurar a porta. Eu estava conversando com um jovem agora. Ele veio dizer algo para mim. Eu falei. Filho, você já é abençoado com toda a sorte de bênção da parte do Senhor. Agora faz a tua. Vai atrás. Corre atrás do sonho que Deus colocou no teu coração. Porque o Senhor é o Deus que cumpre os sonhos que estão no teu coração. Quando a vontade dele culmina com aquilo que você tem no coração. O temor a Deus. Até quando, Senhor? Sabe, é um questionamento que eu me pergunto. Senhor, até quando? Orando hoje aqui, eu falei. Senhor, até quando? Eu me coloquei no lugar de Abacuque. Falei, Senhor, até quando? Até quando o inimigo vai querer afrontar a tua casa? Até quando o inimigo vai querer despejar a tristeza nos corações daqueles que te buscam? Daqueles que te servem? Até quando, Senhor, vamos suportar? É, sabe, se você não se indignar, irmãos, se nós, como povo de Deus, ao orarmos, não dirigimos ao Senhor as palavras que Ele quer ouvir. Porque é isso que o Senhor quer ouvir da sua boca. Ele fala, filho, me pergunto o que você quer que eu faça. Porque às vezes só reclamamos, às vezes só murmuramos. Às vezes, irmãos, nós estamos perdidos, sabe, nos nossos próprios sentimentos. E o Senhor, a única coisa que Ele quer é que você o questione. Porque o Senhor, quando Ele é questionado, Ele responde. É, irmão, Ele responde. Deus é um Deus que responde oração. Oração, na maioria das vezes, é questionamento, irmão. Ah, Senhor, cura o irmão que está doente. É um questionamento. Por que aquele irmão está doente, Senhor? Ele não merece. Ele é uma boa pessoa. Deus responde. Eu já vi Deus curando o canceroso. Eu já vi o milagre de Deus na minha vida. Você sabe quantas vezes eu perguntei para Deus o porquê? Por que eu tenho um tumor no cérebro, Senhor? Por que o Senhor está fazendo isso comigo nessa altura da minha vida? Minha esposa grávida de três meses. Por que, Senhor, comigo? O Senhor respondeu. Eu estou vivo. Eu não tenho tumor. Eu tenho é bênção. Sabe por quê? Porque Deus, Ele responde a oração. Ele responde o teu questionamento. Ele responde na tua aflição. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Uma outra coisa que, em Abacu, que eu vejo, que é uma afirmação. Primeiro Ele questiona. E agora tem três afirmações. E é uma afirmação que está no Velho Testamento e também está no Novo Testamento. Ele fala assim, o justo viverá pela sua fé. Irmãos, não adianta. Não adianta ser colado em mim, não. A fé tem que ser sua. Não adianta colar no pastor Osmir. Não adianta colar no irmão. Não, irmão. É você que tem que ter fé. O justo vive pela fé. Eu sei que as coisas estão difíceis. Eu sei que o planeta está maluco, está doido. Nós vivemos também um tempo aonde os valores estão completamente invertidos. Aonde Deus tem sido trocado por prazeres imorais, prazeres banais. Mas eu vou dizer, o justo, ele vive é da fé. É na fé no Filho de Deus. O apóstolo Paulo escreve lá em Hebreus. Capítulo 11, do livro de Hebreus, ele fala. O justo viverá da fé. Irmãos, você pode crer que a tua vitória, você pode crer que a tua vida é transformada pelo valor da tua fé. Amém ou não amém? Amém. Porque, irmãos, é fácil. Seria muito fácil se nós não precisássemos usar a fé. Ah, eu sei que eu vou e vai acontecer. Só pelo ato de eu entrar na casa de Deus. Cruzar aquelas portas. Sabendo como é que as coisas têm andado aí fora. É um ato de fé. Só pelo fato de você, irmãos, são coisas simples. Mas nós vivemos é disso. O Senhor, ele age no nosso coração. São nas pequenas coisas. Às vezes estamos precisando, sabe do quê? De acordar pras pequenas coisas. O ato de estar chovendo e você fala. Está chovendo, eu não vou na igreja. Espera aí, não. Eu vou para a igreja. Fé! Está frio, eu vou ficar em casa. Não, eu vou para a igreja. Fé! A fé, irmãos, ela opera no sobrenatural. Não são nas coisas que eu e você enxergamos, não. O que eu e você enxergamos, sabe o que é? É evidência. A fé não é evidência. A fé é a prova das coisas que não se veem, mas que esperamos. Eu espero em Deus. Quem espera em Deus aqui diz amém? Amém! Aleluia! Não importa, irmãos. Não importa o que dizem aí. O Senhor hoje está dizendo para que eu e você possamos ter fé. Direcionar a nossa fé no Senhor Jesus. Essa é uma declaração de Abacuque. Ele primeiro questiona a Deus. Fala, Senhor, até quando? Até quando essa afronta para o teu povo? E depois ele fala, mas o justo viverá da fé. Agora uma coisa linda aqui, irmãos. Irmãos, se eu ver gente com cara feia, ai, Senhor, eu vou pedir. Ah, Deus, tem misericórdia. Porque sabe o que ele fala? Olha a declaração que Abacuque fala. Eu quero que você exulte. Que você se alegre com essa declaração. Olha o que Abacuque fala. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Você sabe por que não acontecem mais sinais e maravilhas como no Antigo Testamento acontecia? Porque estamos apagados. Estamos religiosos. O Senhor não vem buscar religiosos. O Senhor vem buscar adorador. O Senhor quer incomodar você. O Senhor quer incomodar essa congregação. Sabe por quê? Porque Ele te ama. O Senhor pagou um preço. Aviva, Senhor, a tua obra. Ouve, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos. No meio dos anos fazia conhecida. Na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Aleluia, irmão. Nós temos um Deus de misericórdia. Todo dia acontece. Quando você acorda, abre os seus olhos. A misericórdia do Senhor se renovou na sua vida. Irmãos, é coisa pequena que a gente não presta atenção. Acontece todo dia, toda hora está acontecendo. O Senhor, Ele age sem parar. De uma forma abundante nas nossas vidas. E nós não conseguimos reconhecer aquilo que Ele faz. Impactou, irmão. Eu ouvi aqui na sexta-feira. Impactou. Quando Neemias reconstruindo o muro Zambalat. Já pela quinta vez. Pedindo para que Neemias parasse a obra. Para vir conversar com Ele. Eu aprendi muito com isso. Na sexta-feira. Deus falou muito comigo. Sabe por quê? Ele falou assim. Olha, eu estou numa grande obra. Eu não vou parar. E sabe? Eu quero que você tome isso para o teu coração aqui. Um avivamento começa assim. Com uma visão Aberta e entendendo que nós estamos no meio de uma grande obra. Eu e você. O Senhor está usando a sua vida, irmão. Será que para você não é honra Deus usar a tua vida? Para para pensar, irmãos. Hoje aqui, eu comecei a falar. Senhor, como que o Senhor é grande? Quem sou eu? Eu sou um vernizinho. E eu comecei a entender. Eu comecei a vislumbrar. Por alguns momentos, parece-me que eu fui arrebatado. Eu começava a me ver no meio de um universo. E ver que não tinha fim. E o Senhor, Ele segura o universo na palma das suas mãos. E eu quero dizer para você, meu querido. Meu amigo, minha irmã em Cristo. Meu irmão em Cristo. Olha, o Senhor se importa com você. Oh, você, meu irmão. É importante. Quando o diabo fala que vai destruir. Que vai matar. Que vai roubar. Deus está falando para você assim. Filho, fica tranquilo. Relaxa. Porque eu vim para te dar vida. E não é qualquer tipo de vida. Eu vim para te dar vida abundante. Vida que vale a pena ser vivida. Então, aviva a tua obra. Você está precisando de um avivamento no seu coração? É só levantar sua mão e falar assim. Senhor, muda o meu interior. Eu quero dar alegria, dar salvação. Do Espírito Santo na minha vida. E o Senhor vai dar. Eu tenho certeza. Eu tenho absoluta certeza. Convicção disso. Ou você pensa que muitas vezes a gente não pensa. Não para para pensar e falar assim. Ah, Senhor, está muito difícil. Acho que eu vou parar. Isso passa na cabeça de todo mundo. Quem nunca aqui pensou isso. Por favor, vai para o céu. Aleluia. Que você já está... Você já... Vai virar anjo? Mas não. O Senhor sempre tem uma palavra de alento. Olha aqui o que Pedro fala. Aonde iremos? É maravilhoso. Quando a gente reconhece quem Cristo é. Senhor, aonde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde é que você vai, meu irmão? Só Jesus. Não há outro... Irmãos, é impossível. Você pode tentar em qualquer lugar. Tudo que você fizer. Talvez de coração. Possa não dar certo. Porque está procurando no lugar errado. O Senhor é o Senhor que libera a bênção. É o Senhor que traz alívio. Olha o que o salmista fala. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque o Senhor está comigo. Ele está contigo, meu irmão. O rei do universo está contigo. Irmão, você tem uma companhia. Que é infalível. Uma companhia que é invencível. Uma luz que é inescrutável. Jesus Cristo. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva. Aqui revela... Abacuque, ele revela a sua insistência a Deus. Nós estamos insistindo com Deus. Aviva a tua obra. Você tem orado por um avivamento na sua vida? Um avivamento pessoal? Senhor, eu estou cansado de ser o Helber Rocha. Eu não quero mais ser o Helber Rocha. Eu quero ser, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero que o Senhor coloque no meu coração dessa... Oh, desse fulgor, dessa alegria. É, irmão. Irmãos, nós não precisamos para sermos alegres. Tudo que você precisa para ter alegria na tua vida, você tem aqui nesse lugar. Sabia? Nós não precisamos de mais nada. Apenas da palavra. A palavra de Deus, ela conforta. A palavra de Deus, ela corrige. A palavra de Deus, ela alenta. A palavra de Deus, ela faz aquilo que Deus... Precisa fazer na minha vida. Naquilo que eu preciso dele. Aviva, Senhor, a tua obra. Agora, aqui, praticamente numa parte conclusiva. Irmãos, é que nós vamos ler novamente os versículos 17 ao 19. Porque aqui, a gente viu o tamanho. Você conseguiu se inserir dentro de uma história da sua vida? O que você tem vivido até agora? Até esse presente momento? Quanta dificuldade? Começa a pensar aí. Quanta tristeza? Quanto problema? Quanta luta? Você está pensando aqui? Vai pensando. Vai pensando. Quanto perrengue? Começa a analisar agora. Puxa aí, desde o comecinho do ano até agora. O que você tem passado? Eu, quando eu começo a pensar assim, até eu falo assim, Senhor, eu já passei por tudo isso. Mas olha. Olha a declaração de Abacuque. Que eu creio que deve ser um lema na minha e na sua vida, irmãos. Na vida dessa igreja. Porque o que nós já vivemos, o que nós já passamos. O que você já passou, irmão, irmã. Jovem, adolescente, teens. O que nós já passamos. Mas a declaração que Abacuque faz é um ensinamento poderoso. Eu vejo que isso aqui é uma chave. É uma chave para mim e para a sua vida. Ele fala assim, Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Uma declaração poderosa. Irmãos, tem dia que a gente, quando acorda, a gente não acorda com aquela, né, aquela vontade de falar assim, Poxa, mas como eu sou feliz. Como eu sou realizado. Porque está cheio de problema, está cheio de luta, está cheio de dificuldade. A gente não suporta mais. De repente você sofre, né, ali até o, de repente o perigo de falar bom dia. E o outro responde, que dia? É verdade, é verdade. Acontece. Só que Abacuque, ele debaixo de tanta pressão, de tanta luta. Ele olha e fala assim. Ele declara, é uma declaração, irmãos. Profunda. Isso é adoração. Porque ele fala, Todavia, não importa o que eu estou passando. Ah, é como Jó. Perdeu a sua família. Perdeu tudo que tinha. Ele adorou. Abacuque foi igual. Ele falou assim, Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Quantos aqui estão precisando da alegria do Senhor? Diz amém. Amém. Ainda que nem haja fruto na vide. Ainda que decepcione o produto da oliveira. Os campos não produzam montimento. Ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas. E nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Quantos aqui tem motivos para ficar triste? Pode ser sincero, irmão. Não fica com medo, não. Quantos aqui tem motivos para ficarem preocupados e tristes? Levanta a mão. Eu já levantei a minha. Agora eu vou dizer o motivo para você se alegrar. Saiba que tudo não foi metade, não foi 10%, não foi 20%, não foi 30%, não foi 99%. Foi tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é direito teu, é direito dessa igreja. E o diabo não tem poder e não pode tocar na sua vida. Em Isaías, a palavra de Isaías, quando eu leio Isaías, capítulo 53, do versículo 4 adiante, fala Porque Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Irmão, eu posso até sofrer, mas sofrer com alegria. Sabe por quê? Nada, ninguém pode tirar alegria daquele que conhece a Deus, daquele que conhece a Jesus de verdade. Ninguém pode roubar essa alegria, irmão. O diabo não pode roubar. Você sabia que eu já vivi momentos na minha vida de extremamente, sabe, decepcionado? Eu já vivi momentos na minha vida que parecia que nada mais ia se consertar. Numa conversa com a minha esposa eu falei assim, olha, estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com tudo. A minha vontade naquele momento era largar tudo. E eu me lembro que a gente estava em uma rua, tinha acabado de participar de uma reunião. Mas sabe, conhecendo o amor de Deus, sabendo daquilo que Ele entregou por mim. Irmãos, não pensem que nós estamos aqui fazendo favor para Deus. É engano nosso, é engodo, é sofisma. Nós estamos aqui recebendo o favor de Deus. Isso é graça. Eu não mereço, nunca mereci, nunca vou merecer. Mas Deus me alcança, Deus alcança a sua vida. Deus nos alcança porque Ele é um Deus de misericórdia. Que lições nós podemos tirar? Que lições você hoje pode tirar das declarações de Abacuque? Você acha que o tempo de Abacuque foi melhor que o nosso? Não foi. Havia corrupção, havia imoralidade, havia descaso com Deus, fazendo coisas que Deus não admite, que Deus não falou. Havia, irmãos. É tempo, hoje, nós temos que entender que é tempo de orar com profundidade. Orar crendo, orar buscando, com sinceridade. Orar tendo a certeza de que está falando com o Rei do Universo e perguntar, até quando, Senhor? É tempo de viver pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. No tempo em que vivemos a nossa fé no Todo-Poderoso, faz a diferença nessa geração incrédula. Que não tem o temor de Deus. É tempo de clamar por um avivamento. É tempo de buscar um avivamento através da graça de Deus marcado. e alcançado com jejum, quebrantamento. Confissão de pecado, arrependimento genuíno. Espírito de humildade junto a Deus, que santifica e de estar vivendo os seus princípios. É tempo de alegrar-se. Aleluia. É tempo de louvar, é tempo de celebrar. É tempo de se alegrar em Deus, no poder do Espírito Santo, irmãos. Para gerar o avivamento, de que desesperadamente, a igreja do Senhor precisa. A alegria do Senhor é a nossa força, que reflete em todas as esferas de nossa vida, independentemente das situações, que se apresentam diante de nós. A alegria, no nosso testemunho de vida. É, isso é muito importante. No andamento do culto a Deus, no louvor ministrado na igreja, é tempo, irmãos, é tempo de nos alegrarmos. Constantemente em Deus. Você pode olhar para o irmão da sua direita e falar para ele assim, eu ministro, pode falar em nome de Jesus, eu ministro, na sua vida, a alegria. Ser alegria é um negócio muito bom, irmãos. Ser alegria é um negócio maravilhoso. Sabe por quê? Quem tem alegria, tem amigos. Quem aqui gosta de um amigo carrancudo, que fala mal dos outros? Quem gosta aqui de um amigo que te maltrata, mal educado? Quem gosta? Tem alguém? Não. Tenho certeza que não. Mas quem é que gosta de um amigo, que logo quando você vê ele já abre o sorriso e fala, aí amigão, vamos comer um churrasco lá em casa? Vamos! Aí o camarada abriu, vamos! Então traz a carne, irmão, que eu não tenho. Aleluia! Alegria, irmão. O diabo só tem procurado, sabe fazer o quê com a tua vida? Te oprimir. Você acha que você vai encontrar alegria aonde? Lá fora? Nas baladas? Nos bares? Nos eventos? Com mulheres? Você não vai encontrar, meu irmão. Você vai encontrar uma tristeza profunda que vai te levar para o inferno. Mas não, a alegria está aqui, ó. Oh, aleluia! A alegria do Senhor está nesse lugar. É quando eu posso olhar para o meu irmão sem problema nenhum. Eu olho para ele e falo assim, Oh, meu irmão, o mesmo preço que foi pago na cruz do Calvário por você, foi pago por mim também. Então me dá a mão. Vamos juntos para Canaã! É mais ou menos isso, irmão. Eu sei que talvez você nunca me viu pregar dessa maneira. Mas é que o Deus, Deus tem colocado isso no meu coração. Deus tem me incomodado tanto com esse negócio de alegria. Porque tem hora que eu vejo que o inimigo quer roubar minha alegria. Muitas vezes ele tem conseguido roubar minha alegria, irmão. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não vou mais permitir que isso aconteça. E eu quero convidar você a fazer parte de um exército. Vamos chamar esse exército de o exército da alegria. Ou quando o povo olhar para você e falar assim, Esse camarada é doido. Eu quero ficar perto dele. Porque esse cara tem alguma coisa que eu quero ter também. E sabe? Alegria, meu irmão, nunca é demais. Alegria quando ela está no coração. É por isso, eu acho que quando Abacuque estava orando ao Senhor, ele escrevendo, para mim é um salmo isso aqui. Todavia me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Uma declaração maravilhosa. Ele estava cheio de pressão, cheio de problemas para resolver. O Senhor estava jogando tudo em cima dele. Falando assim, está vendo o que esse povo faz? E ele logo, ele começa a se regolir. Ele fala, Senhor, eu não quero nem saber. O meu negócio é se alegrar. O meu negócio é poder estar me alegrando no Senhor. É isso que eu quero para a minha vida. Irmãos, o que você quer da sua vida? Você quer viver uma vida carrancuda? Você quer viver uma vida de tristeza? Você quer viver uma vida onde você não tem paz? Não, né? Então se alegre, irmão. Olha aí, dá um sorriso para o teu irmão, pelo amor de Deus, irmão. Glória. Ih, Jesus amado. É, meu irmão. Uma coisa nós vamos aprender hoje. Porque eu quero fazer aqui também uma declaração. Eu quero ser ousado. Eu quero ser ousado. É coisa que eu não faço. Mas eu quero ser ousado em fazer uma declaração para você. Você quem? Você que está perguntando você quem? A tua vida, ela nunca mais vai ser a mesma quando você experimentar o gozo, a alegria, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades. Porque o nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é o Deus da misericórdia. O nosso Deus é o Deus de amor. O nosso Deus é o Deus poderoso que pode todas as coisas. Por isso, eu me alegrarei em nome de Jesus. Não fica pensando na morte da bezerra. No problema do governo. Só se alegra. Você quer viver uma vida de milagres? Quem quer viver uma vida de milagres? Se alegre no Senhor. Você vai receber milagres. Se alegre em Deus. Mesmo no momento mais difícil. Naquilo que você acha que não tem solução. Se alegre. Se alegre. Amém? Então levanta. Vamos dizer juntos. Todavia eu me alegrarei em quem? E exultarei o Deus da minha? Isso aqui foi ensaio. Porque não é possível. Vamos de novo. Todavia eu me alegrarei. Exultarei no Deus da minha? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmão. Oh, glória. Aleluia. O Senhor é santo. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Obrigado.